É isso aí, seu moço, caldeirão velho é que faz o calor Oh, mas quem não gosta do coroa, do amor Fui a cidade tão defusa dessa semana Minha roupinha encheu um caminho no vento Por ter diário me pedindo garantia Tanto de quem cai, meu Deus, que é o coro Se aqui me sabe, se é pior, que vem de tarde E ficha limpa com a água de um fogo Mas eu não tenho nada disso pra mostrar Quem me soltou, foi meu coro e se sentou Mas eu não tenho nada disso pra mostrar Quem me soltou, foi meu coro e se sentou É isso aí, seu moço, caldeirão velho é que faz o calor É isso aí, seu moço, caldeirão velho é que faz o calor Oh, mas quem não gosta do coro e se você não tem, caldeirão velho O caldeirãozinho novo, um jeitinho, um meio fácil da boa Saí com o cara cheirando meia edar Por causa dele a paz de fruto um calabouço O pé no dinheiro é a fúria e falcina Só tá apertada, volta a choque e um bolso Não choque e um bocadinho vai ensinar Mas se apagada é pelo pé no meu Mas meu herói chegou ali e me mostrou Caldeirão velho é que faz o calor Mas meu herói chegou ali e me mostrou Caldeirão velho é que faz o calor É isso aí, seu moço, caldeirão velho é que faz o calor Cabo Cabo Cabo